E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala, Azulod. E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra um vídeo diferente. Teve um cara que no último vídeo que eu coloquei de Roblox lá, ele comentou o seguinte... Internet carrega isso. Deixa eu pegar aqui o comentário dele. Ele comentou o seguinte, que era pra fazer um react do vídeo dele, mas meu webcam quebrou. Então vamos fazer um react aqui no estilo Faz Me Rido, Contente TV. Pra quem não assiste aí, ele faz estilo... O estilo aí, ele faz um react só que sem o webcam dele. Só por isso mesmo. Deixa eu botar aqui pra vocês o canal dele. Pera aí, eu já volto, tá? E aqui galera, ele comentou Otávio Almeida. Ô mano, meu nome também tem Almeida. Meu nome é Jonathens Almeida. Ele colocou assim, mano, faz um react do meu vídeo, por favor. Ele colocou vício. Mas eu entendi o que ele quer dizer. Você deve ter o quê? Dez anos? Nove? Não sei. Eu tinha acho que nove anos quando eu criei meu canal. Enfim, eu tô aqui no canal dele. Eu vou fazer um react e vou dar algumas dicas pra você, tá cara? Eu só vi o finalzinho. Tá, vamos lá. Vai fazer um react aqui. Vamos ver. Primeiro vídeo do canal. Deixa eu deixar meu like. Porque dá um dislike, mano. Dá um like pro cara. Ele tá conversando no canal dele. Dá um like pra ele. Tá gravando? Ah, oi galera. Não, 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 Otávio. Eu tenho um canal. Tá. Eu criei ele agora. Eu sei que eu não tenho muitos vídeos, mas... Esse vai ser o primeiro vídeo pra vocês. Ia, 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 ia. Bom, pico... O que é isso, cara? Tá, ok. Uma dica pra você. Não faz vídeo, tipo... Como se fosse vlog, assim, parado, entendeu? Se você for gravar vlog, sai andando pela casa. Sai interagindo com a galera e tudo mais. Tipo, fala assim... Galera, me vêm perguntas pra eu responder no próximo vídeo e tal. É esse tipo de coisa. E tenta gravar gameplay. Porque você coloca aqui... Vitor foi a gente esse vídeo. Para eu mostrar como você... Carnaval é importante pra mim. Espero que vocês gostem dos meus vídeos e... Que vocês escrevam. Então, antes de começar o vídeo, leia a descrição. Tá bom, tchau. Tá, como você é menor... Deu pra entender que vocês têm alguns erros de português. Tipo... Eu acho que vocês deviam colocar no começo aqui. Leia a descrição. Não no final, quando a pessoa já lê. Mas, ok. Teve um cara aqui que comentou... É... Se colocou assim. Se falou pra pessoa se inscrever no canal. Aí o cara comentou aqui. É retardado. É... Ignora esse tipo de pessoa, tá? Só ignora. Vai ter muita gente falando... Quando você começa o canal, muita gente vai falar mal de você. Mas, ok. Vamos terminar de ver seu vídeo. Deixa eu diminuir o volume. Vamos lá. Primeiro vídeo de tudo. Ele... Ele... Tudo... 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 É... Eu vou dar... Essa é a minha TV. Tá. Eu entendi. Você mostrou seu controle. Olha o Steven Universe. Que da hora. Eu não quero Steven Universe. Eu percebi. Eu... Sei lá. Não entendi. Eu sou uma dos pratos que eu vou mostrar. Que... Eu tenho... Alguns. Alguns o que? Tá. Você falou e saiu do vídeo rapidão. Gordinho ensinando a música chiclete. Eu não faço a mínima ideia do que isso tem a ver com o seu vídeo. Então vamos para o próximo vídeo, tá? Voltei galera. E eu estou aqui para o outro vídeo dele. Do Otávio Almeida. Eu já falei que meu nome também tem Almeida. Tá bom. Vamos lá. Começar o vídeo. Eu vi. Eu vi. Começou. Eita. Não quero nem saber. Não é inscrito, tá? Eles pediram para eu me inscrever no canal dele. Mas, infelizmente, eu não sei como é que se faz isso. Então... Eu estou gravando pelo celular. Não dá. Infelizmente. Eu não estou gravando pelo mapa dele. Então... É sério. E você faz animais mesmo? Eu não sei. Mas, eu tenho um Playstation. Se você quiser ver, eu posso gravar. Pera aí. Você falou num vídeo que tinha um Xbox. Agora você falou que tem um Playstation. Eu não estou entendendo, tá? Coloca aí no comentário se você vai ver. Se tem um Playstation e um Xbox. Eu não entendi. Ok. Minha internet. Obrigada, internet. Minha internet está... Obrigada, internet. Uma série. Tá. Você tem que gravar só com o celular, mano. Para você gravar com uma tela de captura é muito caro. Eu vou até responder você aqui, ó. Gravar com o aplicativo... Ah! Para você gravar a tela do celular, você grava um aplicativo chamado Mobizen. É assim que se inscreve. O Mobizen. Eu comentei no seu vídeo, eu comentei no seu vídeo e vou ver lá. E para você estar se inscrevendo no canal, no seu celular vai ter escrito aqui, ó. Inscrever-se. Se você clicar. Eu acho que você está inscrito no meu canal. Então, vamos terminar de escrever o vídeo aqui. Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Vamos terminar. Eu dei play, não dei? Deixa eu dar. Eu dei play e pausei. Ah. Mobizen. Mobizen. É, Mobizen, caramba. Eita. Tá, então vamos ver seu outro vídeo. Deixa eu ir logo aqui. Otávio Almeida. Ahn... Cara, eu já estou inscrito no seu canal. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu carregar. Pronto, ó. Eu estou inscrito. Só que aí, como o YouTube é bem bugado, está dizendo que você não tem nenhum inscrito. Mas eu estou inscrito. Está vendo? Inscrito. Ahn... Para Happy React, que é o nome de um canal lá que xingou ele. Não foi? Foi. O que você quer dizer para o Happy React, hein? 7 views. Ninguém tem o like. Cliche, hein? React. Você se lembra? Sou o meu. Eita. Você vai mandar uma mensagem para ele, né? Beleza. Deixa eu colocar aqui like. Olha o moreno aqui no cantinho. Eu não sou inscrito no moreno. Deixa eu ver os comentários. Foi eu. Eu comentei. Eita. Vamos ver aqui. Eu coloquei alguns comentários no seu último vídeo, há uma semana atrás. E é melhor o seu próximo vídeo colocar o meu canal na descrição. Eita. É chamado de retardado mental. Eita. E o melhor que fazer, se não vai passar por mal. Eita. Tá vendo os maus tempos. Eita. Vou mostrar até o pé para mostrar. Ele é perigoso, hein? Happy React. Toma cuidado, Happy React. Você vai se ferrar muito, Happy React. Mas então, o vídeo de hoje é esse, galera. Dei uma dica para o cara aqui. Porque, né? Eu não sei. Mas, mano. Pergunta. Uma coisa que eu tenho para te ajudar. É você perguntar para os seus pais. Se eles deixam você gravar. Porque... Eu vou dizer o que aconteceu. Quando eu criei meu canal. Com 9 anos. Eu postei muito vídeo de Club Penguin. Eu era viciado nesse jogo. E... Meus pais me obrigaram a excluir a maioria dos vídeos. E me deixaram só um. Não sei por que deixaram aquele. Aí, quando eu fiz mais ou menos uns 11 anos. Eles me deixaram postar vídeos de volta. Eu comecei a postar uns vídeos lá de Minecraft e tudo mais. Eu dei umas dicas para você. Eu espero que você entenda essas dicas. Falar com seus pais aí. Pedir para eles. Você pode postar vídeo no canal. Porque é uma coisa séria, entendeu? Você pode realmente ganhar dinheiro no YouTube. Então, eu falei com seus pais. É... Você pode crescer, mano. Grava vídeo de jogo para celular. Aí vai dar tudo certo, tá? Dei meu like nos vídeos aqui. Coloca uma fotinha aqui, ó. No seu canal. Então, é isso. Valeu. Falou. E você perguntou aqui, ó. Eu falei que ia dar... Fazer um vídeo. Eu fiz o vídeo. Fica tranquilo. Sério? É sim. Sério. Eu estou fazendo. Talvez eu possa chegar... Hoje mesmo, né? Então, é isso o vídeo. Valeu. Falou. E até mais. Você é um cara bem legal. Fui.